E aí galera, beleza? Eu sou o Nyx e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não deixe de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e se você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Não esqueça também de acessar o nosso site blog, lá você encontra muita informação sobre filmes, animes, jogos e muito mais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê. Beleza galera, então a gente está de volta aqui com a segunda parte do Final Fantasy VII e a gente está na parte final. A gente está indo direto então para o encontro com o Sephiroth aqui dentro da cratera. Não tem mais nada para a gente fazer, a gente já fez todos os extras e eu também já expliquei todos os extras que você pode fazer aqui no jogo. E tirando isso tudo, a gente vai então para o confronto final, tá? Então sem mais delongas, bora continuar então, bora avançar. Certo, todos. Vamos lá pessoal. Cacete Claude, de novo? Para de falar igual um tonto. Não sabe falar simbora ou algo do tipo? Vamos botar para quebrar galera. O que? Eles estão vindo em grande número. Estão vindo com força total. Claude, você vai primeiro. Eu vou lutar aqui também. Cala a boca, não vai ajudar em nada se todo mundo ficar aqui. O Bart está certo. Você leva dois da turma e vai indo na frente. O resto vai se encontrar com você depois. Então, isso aqui é um treino antes da batalha final? Sim, um treino gigantesco. Por mim, beleza. Deve ser bem melhor do que lutar com o Sefirot lá embaixo. Isso pode ser um passatempo divertido. Então, parece que tem alguma coisa vindo aí, né? Eles estão vindo. Eles estão nos esperando na próxima plataforma. Claude, corre e se prepara. Então, a gente vai juntar nosso time. Já está todo mundo aí, ó. O Claude, o Cid e o Vincent. Vou ficar com esse grupo mesmo. E a gente vai avançar agora. Todo mundo. Vejo vocês depois. Então, a galera vai ficar aqui protegendo a área. Enquanto o Claude e o Cid e o Vincent vão entrar aí na cratera. Sim, até mais. Então, essa é a hora. A gente vai então para a batalha final aqui do Final Fantasy VII. Mas a gente vai ter que chegar até o Sefirot, tá? Então, aqui é só descer. Vai ter umas batalhas bem tranquilas aqui. E a gente vai seguindo o viagem. Beleza, simbora então. Vamos nessa. Ninguém vai nos parar agora. Os Weapons já foram eliminados. Só falta o Sefirot. Beleza, estamos chegando. O núcleo está lá embaixo. E é para lá que a gente vai agora. Essa batalha não vai ser tão difícil porque a gente está com os status aí praticamente maximizados. Beleza. Antes de continuar aqui, eu vou modificar os itens aqui de lugar. Vou botar o Sefirot pra cá, se precisar. Um Etherzinho. Um Mega Mistírio aqui em cima. Vou colocar aqui também o Herodrine pra gente usar. E tirando isso aí, acabou. A gente agora só vai avançar mesmo. Bastante cutscene, bastante história, bastante explicação. Chegamos então aqui no centro do Lifestream. Onde nós estamos? Mas o que é isso? Genova. Está vindo. A primeira batalha aqui vai ser contra a Genova. A última parte da Genova, tá? Não vai ser difícil. Vou colocar aqui nossas proteções como sempre. Não vai nem ser preciso, né? Deixa eu achar aqui o... O Time. Show de bola. É só avançar então. Vamos lá. Acho que o nosso Big Guard está tão elevado. E quando a gente joga Big Guard, já joga tudo junto, parece. Gastar um pouquinho de MP do Vincent. Beleza, agora a gente só vai na magia... Aliás, no ataque físico. Só eliminar agora. A gente tira 40 mil por rodada. Tá bom pra caramba. Beleza, já foi. Bem simples, bem rápido. Arrancando aí, basicamente, 160 mil de dano. Genova já era. Vamos seguindo. Batalha não acabou, não. Agora é batalha direto, uma atrás da outra. De novo foi destruída. A gente vai cair agora no Lifestream. Ao encontro da matéria Holly. Aquela matéria que a Ares tinha invocado bem lá atrás no game. A gente vai encontrar essa matéria e também o seu guardião, que é o Sephiroth. Ele está lá protegendo a matéria para ela não ser usada por ninguém. Luz. 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 Essa luz. Essa é... Essa luz é a Holly? Caramba. Ô, louco. Tá todo mundo aqui, ó. Barret? Mas, hein? Tá todo mundo junto de novo? Hã? E olha quem tá aí. O Sephiroth. Tá controlando todo mundo. Esse é o verdadeiro poder do Sephiroth? Meu... Meu corpo. Não consigo controlar meu corpo. Minhas patas frontais, minhas patas traseiras, minha cauda. Parece que vão rasgar. Isso definitivamente não é bom. Ele é poderoso demais. Eu não sei se consigo aguentar. Claude. Claude. Ali. Ele está ali. Claude? A Holly. A Holly está ali. A matéria é Holly. Está brilhando. A prece da Ares está brilhando. Holly. Ares. Isso ainda não acabou. Ainda não é o fim. Aqui a gente vai ter que nos prepararmos para a batalha contra o Sephiroth. Vou colocar o nosso time aqui de praxe, tá? E a gente vai seguir assim. Todo mundo já é equipado. Beleza. Só a seguir. E a gente vai montar um outro grupo, tá? Vou colocar aqui o Bart. Vou colocar aqui o Kate Seath. E vou colocar o Red. E vou arrumar aqui a matéria deles. Beleza. Então, grupo completo. Grupo formado. A gente vai avançar agora. Vamos, pessoal. Então, cada um vai para um canto, ó. Cada um vai se dividir. Cada grupo formado. Não é só a Ares. A Holly é a prece da Avalanche, da Marlene e do Dain. E todos no planeta. E todos no planeta. Segundo grupo. A Ares está aqui. Todos estão aqui. O Cloud está aqui com a gente. Ainda há muito o que fazer. Eu não desistirei. As lembranças da Ares, nossas lembranças, viemos para contar a você nossas lembranças juntos. Venha, planeta. Mostre-nos sua resposta. Sephiroth, tudo será decidido agora. E a gente entra, então, em batalha contra o Sephiroth. Lembrando que ele vai estar aí... Acho que são três transformações dele, tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira transformação do Sephiroth. Vamos começar aqui, então. Deixa eu começar a jogar um pouco de magia nele. Eu quero ver quanto que vai atirar antes da gente seguir viagem aqui. Vamos começar a nossa brincadeira aí. Batalha contra o último chefe do Final Fantasy VII. Ch connait Maria. Batalha contra o final. Batalha contra o final. Batalha contra o fim. Abertura 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 Eu vou ficar só com o Claude lá no principal, tá? A gente vai trocar de novo. Última vez. Depois que a gente for trocar, a gente vai pro nosso grupo principal. E é só cair pro abraço. Chifa e Yuffie, ó. Um pouquinho de magia aí, de summons. Aqui no final, chocou com o Morg. Olha quanto que tira. Só usei esse summon duas vezes no game. Bem pouquinho. A gente vai convocar agora o Yffrit. Tem que tempo que eu uso esses summons aí. E os mais poderosos estão com o grupo do Claude lá, ó. Tchau. 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 Beleza, então eu não vou mudar mais Agora a gente vai ficar com o Clover E seguir viagem daqui Essa é a primeira transformação Do Sephiroth Agora é só avançar galera, vamos lá Deixa eu me preparar aqui de novo É só avançar aí com O Seed Seed deve ser o primeiro a atacar Agora eu não vou trocar mais não Vai jogar a Tundaga na gente Beleza, dano aí considerável Já leva 10 mil de dano na cabeça Beleza, vamos se preparar agora E finalizar essa rodada aí Vou jogar um Hero Drink na galera A gente poderia avançar Clover Seed E aí Sephiroth Como é que é Tá de boa, tá de boa Gráviga não mata Mas tira aí porcentagem do HP Com 20 se eu já encho o HP do Seed Por enquanto ele tá errando lá no Vincent E a gente vai seguindo Vai jogar magia de novo Curou mais 6 mil Mas o O Vincent já arrancou aí o dano dele Isso aí garoto Hero Drink na cabeça Seed segura aí também Bora lá então Beleza, tá morrendo Não adianta se curar não Filho Opa, já foi Primeira transformação aí Já foi Já foi A gente vai pra segunda fase Aqui da batalha Mais uma transformação aí Do Sephiroth Opa, já foi Musiquinha nova na área Deixa eu me preparar aqui de novo Não sei se vai rolar, né Vou jogar um última Ali pra brincar um pouquinho Ele jogou proteção lá A gente vai jogar proteção aqui também O Seed que tá com proteção Vou arrancar a barreira dele lá Contra a magia Vai refletir um pouco aqui Deixa eu caçar aqui Qual é a magia que a gente vai usar É, lesão proteção mesmo O Seed vai tirar Porque o Seed é um cara legal O Seed vai tirar aí toda a proteção Do Sephiroth Isso aí, garoto Só atacar agora São 40 mil de dano Na cabeça, olha só Tirou a onda Mais 40 Já são 80 mil de dano Vou jogar um Summon Aí pra brincar um pouquinho Chegando aí ao final de mais um projeto Tá aqui no canal Final Fantasy VII aí Sendo zerado Mil barra multi, zero Canhão cósmico aí, ó Segura-se, pirote Vai tirar pouco, mas Só pra descontrair um pouquinho A gente tá mais que pronto Pra encerrar essa luta aí Não, aí não vale Isso vai ficar Vai ficar aí em cima Sacanagem Ó, louco 800 de dano Vai ficar levando na cabeça Sustertroth Até você descer aí Apesar que o Vincent Ele pode atacar, né Esqueci desse detalhe Quadra mágica na cabeça Quadra mágica na cabeça Tira bem pouquinho Um Vincent que eu tenho que atacar com ele Esqueci desse detalhe Tá aí a magia do Sephiroth Legal, né Olha só Tira onda Segura aí, galera Tá vindo um cometa lá De fora da galáxia Plutão Saturno Atrás ia tudo com ele, hein Júpiter Destruiu o Sol, hein Mercúrio Caraca, é muita Creticine Pra uma Magia em Vênus Explodiu aí na terra Tiroana Bora Bora, Vinci Ataca aí, filho Beleza Quase uma morte Depois vai ganhar um final supremo Com o Seed Tá aí um ataque legal Do Sephiroth, hein Quase que mata você De um hit só De um hit só De um hit só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza, derrotamos aí mais uma forma do Sephiroth. E aí, será que é o fim ou ele tem mais alguma carta escondida? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, voltamos aqui em cima, né? Parece que ele foi derrotado. Fizemos tudo o que podíamos fazer. Espera aí, e a Holly? O que vai acontecer com o planeta? Isso eu não sei. Acho que o resto fica por conta do planeta. Você está certo. Nós fizemos tudo o que podíamos. Certo. Todos. Demos o nosso melhor. É isso. Vamos para a casa, orgulhosos. E aí, acabou? Parece que sim. Acho que a gente vai meter o pé daqui agora. Parece que o Sephiroth foi destruído. O que aconteceu? Eu sinto... O quê? Ele ainda está aqui. Ih, parece que o Sephiroth está vivo. Ainda. Claude? Ele está rindo? Parece que ele puxa a alma do Claude, né? Claude? E a gente vai para uma cutscene aí. Do Final Fantasy. To Final Fantasy. Gente, hierro do Nero Parece que a gente tá chegando aí no núcleo do Lifestream, né? Parece que o Sephiroth tá lá. Realmente ele tá lá, inspirando o Cloud. A gente então vai entrar em batalha contra ele, é o Cloud versus o Sephiroth. Se vocês notarem ele, o limite do Cloud tá subindo. E a batalha aqui é bem simples, a gente vai jogar o limite no Sephiroth e a gente vai encerrar isso aí. Ou só contra-atacar, né? Já é o bastante. Agora ele morreu. O Cl nous deixa eu áudio. Deixa eu áudio. Como é só quando eu escrever? Livestream? Corre Cloud! Agora sem o poder do Sifirote, parece que a magia rola e vai poder entrar em ação, né? Corre Cloud! Corre Cloud! Corre Cloud! Corre Cloud! Corre Cloud! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece então que a magia role não foi necessária para poder parar o meteoro e o planeta vai ajudar aí, dando uma mãozinha com o Lifestream. Tchau. 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 Tchau.